O homem aprendeu a voar igual um pássaro Aprendeu a nadar igual um peixe Mas ainda falta muito pro homem aprender A amar, a respeitar o seu semelhante Pode crer Dia 2 de novembro eu não consigo sorrir O casal era maneiro, hoje não tão aqui Para as festas a gente ia na moral, na fé A mina tirava onda, tinha samba no pé Avançado nos estudos, eles não eram mané Moradores da favela com orgulho, pois é Essa história é pra gente se lamentar O pacato Joel começou a formar A sua mãe foi a primeira a saber da parada Que seu filho tá andando armado nas madrugadas De 4x4 na cintura ele quer se vingar Se encontrar os canários Pois o destino ninguém sabe, só a Deus pertence Interromperam o lindo sonho pra roubar seus pertence Vinha de uma festinha, ele e sua mina Enquadraram bem os dois lá naquela esquina Agrediram o Joel, esculacharam, olha só E sua mina eles levaram e mataram sem dó Onde está você e eu Onde está você e eu Vem me beijar Onde está você e eu Onde está você e eu Vem me beijar As famílias quando soube desse episódio Ficaram tão revoltados, cheio de ódio Uma garota muito linda, cheia de vida Covardemente assassinada por mentes frias Deformaram seu rosto por a covardia Vários tiros ela ganhou, nós queremos justiça Quanto sangue derramado, que coisa louca Sem compaixão, atiraram a queimar roupa Quatro pilantra, fila da puta, desse mundo cão Desse mundo cão Onde está você e eu? Aonde está? Onde está você e eu? Vem me beijar Onde está você e eu? Aonde está? Onde está você e eu? Vem me beijar O Joel prometeu que ia se vingar Com a peça na cintura ele vai procurar Os covardes que mataram a sua mina Foi em minutos que acabaram com a sua vida Pois o casal só pensava em estudar Pra no futuro mais tranquilo poder se casar Joel perdeu sua razão de viver Quem sempre passava força pra lutar e vencer Pois o destino ninguém sabe, só a desperdência Quem era um estudante agora é delinquente A primeira finta foi um dezesseis Depois um cinco sete era a bola da vez A revolta do neguim era constante Não parava de pensar no seu diamante Certo dia o Joel tava de bobeira E decidiu em relaxar, beber aquela cerveja Chegando na birosca, tava tudo tranquilo Nesse baço conhecido, eu respeito os amigos Oba, oba, tranquilo irmão E aí Joel, firmeza? Tranquilidade Aí, põe um gelo pra mim Aí, tem como rolar esse som, irmão? Dá na cinta, dá sim, Jaiá Trocando ideias Naquele bar da esquina Era um domingo e ele lembrou da sua mina Sem caô, Joel ficou boladão Foi como um toque de mágica Apareceram os ladrões, os quatro pilantras Que matou sua mina É eles ou eu, essa é a sina Joel sacou a pistola e começou a atirar Acertou um na cabeça, esse já era rapá O segundo e o terceiro saiu voado O quarto fila da puta se escondeu no bar do lado Eu vou sair fora, vou dar um perdido Mas nesse dia com a quadrilha tinha outro bandido Ele atirou na minha direção Eu me esquivei e acertei no seu coração O que tava escondido agiu rapidão Atirou nas suas costas e na sua cabeça O Joel já era, caiu por cima das mesas Pelo amor de Deus, ainda tá vivo, ainda tá vivo Chama ambulância Onde está você e eu? Aonde está? Onde está você e eu? Vem me beijar Onde está você e eu? Aonde está? Onde está você e eu? Vem me beijar Onde está você e eu? Aonde está? Onde está você e eu? Vem me beijar Onde está você e eu? Onde está você e eu? Vem me beijar Vem me beijar